Começa aqui a sua jornada para a meia-maratona da Maratona do Rio. Vamos conhecer o percurso dos 21K a partir de agora. Fala, corredores! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao quilometragem. E a partir de agora eu vou te mostrar o percurso da meia-maratona da Maratona do Rio. Vamos atualizar o vídeo que nós já tínhamos no canal. Então se você assistiu o vídeo anterior, fique tranquilo. Agora passaremos mais detalhes, inclusive a partir daqui. Uma grande novidade é o ponto da largada que adiantou um pouco em relação aos últimos anos. Aqui é o Jardim de Alá, próximos a menos uns 500 metros antes da largada anterior. Aqui é a divisa de Ipanema com Leblon. Inclusive, mudou a opção de metrô mais rápida de chegar até aqui. Logo ali na frente, depois daquela ponte, tem o metrô Jardim de Alá. Então a melhor opção é ali. Para você se situar, aqui é a divisa das duas praias de Ipanema e Leblon. Então nós estamos entre o posto 11, que está logo ali atrás, e o posto 10, que está logo ali na frente. Mas vamos lá, vou te mostrar, você vai entender que não mudou praticamente nada em relação aos anos anteriores. Só adiantou um pouquinho aquela largada para caber 15 mil pessoas, que é muita gente. Então se ajeita no sofá e vamos fazer um belo passeio pelo percurso da meia maratona da Maratona do Rio. Bora? Nos despedimos da praia de Ipanema e vamos agora entrar na Francisco Otaviano, sentido Copacabana. Aqui é mais ou menos KM2 da prova, vamos passar uma parte aqui. Até aqui você pegou sombra e a partir dali da frente, sim, vai pegar um pouco de sol. Vamos lá? Tchau, Ipanema! Sejam bem-vindos ao meu quintal Copacabana. Vamos passar por aqui, vindo de Ipanema. Aqui, se você não conhece, é o Forte de Copacabana e a partir daqui começa a praia de Copacabana. Aqui vai estar um amanhecer lindo no dia e a partir desse ponto vamos até o final, até esse prédio aqui. Vamos fazer 3 quilômetros correndo por toda a praia. E aí, a partir daqui, vamos pegar um pouco de sol no amanhecer, um pouco de lado e depois um pouco de frente, até o final da praia. Vamos lá? Vamos lá? Próximo ao KM6 da meia maratona. Nos despedimos do meu quintal Copacabana. Ah, Silvio, não vai entrar no Leme? Não, não vai mais pra cá. Não vai no Leme mais. A prova vem e vai seguir igual os carros vão fazer aqui agora. Vamos vir de lá pra cá e vamos seguir direto pela Avenida Princesa Isabel, sentido Aterro do Flamengo. Pegou sol aqui em Copacabana? Agora vamos pegar um trecho de sombra, sombra até o aterro. Inclusive, ó, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente, dá trabalho pra fazer esse vídeo. Mas estamos aqui pra te ajudar a conhecer o percurso e fazer a melhor performance dele. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos que vão correr a prova, hein? Vamos lá? Partiu aterro! Bem-vindos ao Aterro do Flamengo. Correremos bastante por aqui, hein? Começando, ó. Olha quem vai nos recepcionar aqui no aterro. O Pão de Açúcar. Mas a melhor foto pra você tirar não é aqui. Vou te mostrar já já. A partir daqui é o seguinte. Vamos fazer um zigue-zague. Lembra que eu te falei que não passa mais na Praia do Leme? Pois é. Aquela distância perdida tem que ganhar em algum lugar pra poder chegar lá na Marina da Glória. Então, nesse trecho aqui, nós vamos fazer um vai, volta e vai de novo, sentido centro. Então, vamos correr a partir daqui, próximo ao KM8, muito, mas muito tempo pelo aterro do Flamengo. A partir daqui, só dois quilômetros que a gente não corre no aterro que é lá no centro. Então, bem-vindos ao Aterro do Flamengo. Curvas largas, curvas longas. Faça a tangência das curvas, porque isso vai fazer a diferença na sua performance final. Vamos lá, vou te mostrar onde é o KM10. Daqui, dois quilômetros em linha reta. Próximo ao KM10 da meia-maratona. Então, vamos fazer o primeiro retorno. Eu falei que a gente veio lá do início do aterro do Flamengo. Aqui, dois quilômetros depois. Então, olha só, a melhor foto da prova. Aproveita essa ida para tirar a sua foto. Por quê? Vamos passar vindo, vamos fazer o retorno ali na frente e vamos voltar lá no início do aterro de novo. Mais dois quilômetros para poder fazer a volta e aí passar por aqui, próximo ao KM14 e aí seguir reto. Então, meus amigos, nesse ponto aqui, você tem a oportunidade de tirar a foto três vezes. Tirou a primeira passada, não ficou bom? Tira na segunda, depois tira na terceira. Vão ter vários fotógrafos no dia aqui. Agora, a melhor foto vai ser na primeira vinda, próximo ao KM10. Por quê? Nós estaremos do lado de cada pista mais próximo do Pão de Açúcar. Na hora que estiver do lado de lá, aí vai ter esse morrinho aqui que pode atrapalhar e tudo mais. Então, aproveite essa dica de ouro, hein? É a foto da prova, é aqui, próximo ao meio da prova. Voltamos, então, para esse mesmo ponto. Aqui é próximo ao KM12 da prova. Sim, a gente foi, voltou um pouquinho. Vamos fazer um retorno logo ali na frente para trocar de lado e aí seguir e não voltar mais para o lado, sentido centro da cidade. Vamos lá? Então, ó, 8 ao 10, 10 ao 12 e agora a gente vai direto. Fizemos a última passada nesse ponto. Então, a partir daqui, meus amigos, é sem escala, sentido região central. Olha ele de novo aí, ó. KM14 da meia maratona. Vamos seguir direto para o centro, só que na pista de lá. Meus amigos da meia maratona, a partir daqui prepara o coração, próximo ao KM16, porque vai ter muita gente aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro. Avistou o campo de futebol, as famílias estarão aqui, as assessorias estarão aqui. Muita gente da torcida vai estar nessas passarelas porque do lado de lá é a Marina da Glória. Então, muita gente vai estar aqui acompanhando os corredores. Então, aproveita para pegar aquela energia. É o trecho final da prova, hein? KM16, só faltam 5 quilômetros. Lembrando, olha essas curvas. Faça a tangência nas curvas, hein? Vai fazer a diferença no seu resultado final da prova. Muita gente me pergunta qual é a altimetria da prova da meia maratona. Bem, a meia maratona, ela é praticamente plana, nível do mar, com dois pontos de subida, que é exatamente esse lugar aqui, ó. À frente do KM17, quase 18, vamos passar do lado de lá, subindo e virar para aquele ponto onde está aquele prédio. Faz a volta lá por dentro da cidade e depois volta por aqui, essa subidinha de novo, para descer. E aqui é o KM final da meia maratona para chegar logo ali na frente. É uma subidinha curta, quase nada, mas é próximo ao KM18 e no quilômetro final da prova. Tá vendo só? É bem curto, mas é o único ponto de subida da prova, é nesse lugar aqui. Próximo ao KM18 do lado de lá e próximo ao KM20 do lado de cá. Próximo ao KM18, vamos descer por aqui, fazer essa quebrada para entrar nesse ponto de sombra. Aqui já é o trecho final da prova, hein? Vamos fazer uma volta ali por dentro, beber a última água para poder trocar de faixa do outro lado, fazer a subida de lado de lá de novo e aí chegar na prova. Tá vendo só como é que não é uma subida? É um calombo, ó. Acabou e foi. Meia maratona, atenção! Aqui próximo ao KM19, vai ter o último ponto de água da prova, ó. Nesse lugar aqui, depois da descidinha onde está vindo o ônibus, desceu, pega a água, vai fazer a curva e vai embora, já rumo à reta final da prova. Bebe essa água aqui, não pula ela, molha o rosto, capricha e segue para o trecho final da prova. Tchau! 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 aterro nós vamos passar mais de 10 km correndo aqui no aterro do Flamengo são curvas largas curvas longas então faça a tangência das curvas que vai fazer a diferença tanto no seu tempo quantos não vai correr muito quilômetro a mais certo tá então meus amigos todos os detalhes vídeo atualizado da meia maratona para você que vai correr os 21 km da maratona do rio vai estrear na meia maratona já se imagina cruzando por aqui primeiros 21 cada sua vida a estreia uma vez só em você do vídeo deixe seu like compartilha com os amigos compartilha com todo mundo que vai correr a prova esse vídeo está atualizado conforme os mapas da prova compartilha nos grupos de excursão tem muita gente que vai correr que vai estrear nos 21k vai estrear no rio de janeiro então compartilhe com os amigos e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para dar essa moral para gente olha só esse belo passeio só aqui que você vai encontrar em detalhes o percurso da meia maratona certo e não vai embora não principalmente quem vai fazer o desafio assista o vídeo dos 42k e se você vai correr os cinco ou os anos 10 tem vídeo no nosso canal também vou deixar aqui em cima duas opções de vídeos vídeos mais recentes ea playlist com vídeos especiais para maratona do rio tem várias dicas na descrição aqui desse vídeo clica assista faça maratona quilometragem para você poder ficar por dentro de todos os detalhes e saber tudo da maratona do rio mas também muitíssimo importante leia o regulamento da prova acompanha o instagram da maratona do rio acompanha os e-mails da maratona do rio tem muita informação importante ali para você poder correr a prova nos vemos aqui na maratona do rio e até o próximo vídeo valeu